Música Nesta quarta-feira, a empresária Luísa Trajano foi homenageada com a entrega da medalha Tiradentes em sessão solene no plenário da Alerje. A autora da honraria, deputada enfermeira Rejane, elogiou a luta de Luísa na defesa de gênero e no combate ao racismo. É uma mulher extraordinária, que não tem partido político, que não tem a questão ideológica, tudo isso é secundário para o que ela defende, que é um país mais justo, que é um país democrático, que é um país soberano. Então, para a gente foi muito bacana poder dar essa medalha aqui na casa, sendo a maior comenda da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 2020, Luísa Trajano lançou um programa de treinamento profissional destinado exclusivamente a pessoas negras com o objetivo de combater o racismo estrutural. A empresária, que foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, também é conhecida por estimular a participação das mulheres no mercado de trabalho. Uma empresária que aposta no país e gera muito emprego no Brasil. E se afirma publicamente em questões polêmicas até da sociedade, né? Na questão das mulheres, as mulheres protagonizando a política, na questão da ciência, da vacina e na questão das cotas, inclusive, raciais. Então, eu acho que tudo isso mostra a ousadia de uma formadora de opinião, o que é muito importante, que muitas formadoras de opinião se escondem e ela se expressa, né? Se posiciona publicamente. O presidente da Federação do Comércio do Estado elogiou a contribuição de Luísa Trajano na geração de renda e na luta contra a desigualdade. Para nós, empresários, é um orgulho muito grande poder conjugar, né? Essas dois temas numa mesma frase, né? Interesses econômicos e bem-estar social e igualdade, né? Então, esse trabalho que ela faz tem que ser um exemplo para todo o empresariado e para toda a sociedade. A homenageada, reconhecida no mundo todo, demonstrou o seu amor pelo Brasil. Eu sou sempre apaixonada pelo Brasil, acho o Brasil o melhor país do mundo. Eu acho que nós temos que nos unir cada vez mais, nesse momento, para fazer o Brasil de hoje, não o Brasil de amanhã. Então, muito obrigada e parabéns a todos que estão trabalhando para isso, sem olhar seu partido, sem olhar seu propósito pessoal, mas o propósito de uma coisa maior. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí